Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo sobre Priscila Presley, porque eu já percebi que é um assunto que gera certa polêmica. Eu quero falar aqui agora sobre o triângulo amoroso que envolveu Elvis Presley, Priscila Baurier Presley e o campeão de Karatê Mike Stone. Então, o que eu vou falar aqui não é baseado em achismo, aquela história assim, mas eu acho que não porque aconteceu... Não, o texto que eu preparei é baseado inteiramente em muitas leituras, em muito estudo sobre o assunto. Então, eu tentei resumir mais ou menos o ponto X da questão. Então, você pode dizer assim, a Priscila, o Elvis traía ela com muitas mulheres, então ela fez bem. Ou então dizer assim, a Priscila, ela foi uma pessoa que não devia ter feito o que fez. E você pode então até duvidar da moralidade de Priscila. Só que a história é um pouco mais complexa do que isso. Então, neste texto que eu preparei, talvez você possa ter uma ideia melhor do que realmente aconteceu. O texto é de minha autoria e eu passo a ler agora para vocês. Quem olhava aquela enorme casa de fora, ao longe, não imaginava que a mulher, aos olhos do mundo, que havia sido tocada pela varinha mágica de alguma fada madrinha, não estava nada satisfeita. Seu marido, o cara mais sensacional do mundo, que, por sua vez, há muito, sua vida havia se transformado no maior conto de fadas de todos os tempos. Um conto de fadas real. Acontece que ele a colocou num grande pedestal, uma figura sagrada para ser admirada e respeitada, talvez como uma santa. Nem sempre foi assim, ou sempre foi assim, só que de outra maneira, do ponto de vista do próprio marido. Quando ele a conheceu, ela era apenas uma garotinha colegial do fim dos anos 50, época essa em que ser virgem antes do casamento era o maior sinal de caráter que uma mulher podia carregar consigo. Tão sério que o não cumprimento desta norma podia dar o direito ao marido enganado de anular o casamento. Quando ele a conheceu, na tenra idade de 14 anos, ela ainda ostentava a condição de virgem. Ele resolveu que ela continuaria assim, até que um dia eles se casassem. Isso demorou oito anos, desde o primeiro e apaixonante encontro para ambos. Durante esse período, a garotinha foi morar com esse homem. Eles realizaram várias fantasias sexuais. Ele a levou muitas vezes a implorar que a deflorasse. Mas ele sempre a lembrava de sua condição e que desejava que fosse assim até o casamento. Mantenha o desejo lá em cima, dizia ele. Finalmente o homem, meio que encurralado, meio que por vontade própria, resolveu casar. Então, enfim, ele consumou o ato. Foi tudo e muito mais do que ela havia imaginado. O homem a possuiu com desejo ardente e muito carinho. Então, logo ela foi coroada com o milagre da gravidez. Talvez mais rápido do que ela esperava. Ou do que ela desejava. O homem fez amor com ela até o último mês de sua gravidez. Não era qualquer homem. Ele era poderoso. Seus cabelos lisos. Seus olhos azuis de um azul raro. Mas, além da cor, o que impressionava era a maneira como ele olhava. Como ele se movia. Tudo nele era especial. E ela estava no céu. Infelizmente, após o nascimento de sua filha, ele a deixou permanentemente no céu. Mas agora, para ser adorada. Preferencialmente, à distância. Ao dar à luz, ela se tornou mãe. Uma figura sagrada para este grande homem. Ele não voltou mais a tocá-la. Não importando o quão sexy ela poderia estar. Como na maioria dos contos de fada, ele tinha um castelo. É nesse castelo que ela passa os seus dias. Solitária, desprezada como mulher. Seus desejos negligenciados. Ela tenta de tudo para ser resgatada por seu amado daquela condição de intocável. Mas, ele simplesmente não pode. Não que ele não queira. Ele quer. Mas, simplesmente não consegue. Ao se tornar mãe, sem saber, ela se tornou uma figura incestuosa para ele. Uma das paixões do seu marido é o karatê. Então, por incentivo dela, ela começa a praticar a arte. Seu instrutor de karatê é exatamente o extremo oposto do seu marido. Seu marido é rico e poderoso. Ele é pobre. Fisicamente, ele também difere muito. Ele possui uma beleza diferente. Em lugar dos traços finos e envolventes do rosto do seu marido, ele possui traços fortes e não harmoniosos. Ele também é casado. Talvez, inconscientemente, ela tenha escolhido exatamente um homem tão diferente da figura vitoriosa do pai de sua filha. Ao mesmo tempo, esse homem, por quem agora ela está loucamente apaixonada, é um atleta vigoroso. Diferente de seu marido, que agora parece estar sempre lutando contra a balança. Ele possui um delgado e musculoso corpo. Para a jovem, negligenciada, ele parece bastante viril. Não demora muito e ela comprova suas expectativas. Ele deve tê-las superado tanto que ela procura e encontra um lugar onde ninguém provavelmente a reconheceria, dada a fama do seu marido. Ela decorou seu refúgio de acordo com suas fantasias românticas. Ela arrumou aquele pequeno espaço, aquela célula fora do castelo, com cores térreas e texturas naturais, e iluminou a noite com velas multicoloridas. Junto ao mar murmurante, ela criou a atmosfera perfeita para o seu amor, seu amante, seu pecado, seu refúgio. Em inúmeras noites, eles se entregaram um ao outro, bocas ávidas e famintas, fluidos corporais que se misturam, o sal do suor em sua boca, sua boca tocando intimidades que estremecem os corpos em êxtase. Com esse homem, ela experimentou um tipo de sexo e amor que a manteve ligada a ele por três anos e meio, antes que finalmente pedisse a separação ao seu marido. Esse triângulo amoroso aconteceu entre Elvis Presley, Priscila Bollier Presley e Mike Stone. Elvis jamais se recuperou totalmente desse ocorrido. Meus amigos, eu volto com mais textos e curiosidades sobre a vida e obra de Elvis Presley. E aí E aí E aí